Nossa amiga, agora nesse fim de semana, estaremos aqui no Galopão Nativo lançando o novo CD Devoção. Não percam, esperamos todos vocês. Lá vem o nego betão, queixinha e bala não popa, mas taura que um rei no trono, chapéu tapeado na copa. Abrindo o peito, estrada fora, bem na culatra da tropa. Jorge Guedes e Família, aqui na TVE, no Galopão Nativo. Galopão Nativo, domingo, oito da manhã.